Já que Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Já que Minas não tem praia, faz marquinha e vai pro sítio Quica pra bandido, vai, senta pra bandido Arrasta, arrasta, arrasta a tcheraca no pico Arrasta, arrasta a tcheraca no pico Se não tem mais, não tem problema, ela não vai ficar carita Tem vários bailes de favela, pela vi, joga a buceta No papagaio perereca ela deixa, e no serrão perereca ela deixa No cabana perereca ela deixa, 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 deixa No papagaio perereca ela deixa, e no serrão perereca ela deixa No papagaio perereca ela deixa, 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 deixa Deixa, deixa a buceta vai, deixa a buceta Deixa entrar no piru todo, piranha não faz carita Vai, deixa a buceta, deixa, deixa a buceta Deixa entrar o piru todo, piranha não faz carita Joga xereca ela joga, joga xereca ela joga Olá, borda do cinema e coluna, joga bora care Vai, deixa, deixa, deixa...